A mulher que filha que se faz ou não e que ele é oi 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NOVA Amém. 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 Tchau, tchau. O que é isso? 1. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 15. 15. 16. 21. 23. 24. 24. Por que você está ligando? Não vou levar a sua espécie. Sim, não vou levar a sua espécie. Não vou levar a sua espécie. Ou nós vamos levar, mas devem levar a sua espécie. Não vou levar a sua espécie. Não vou levar a sua espécie. Não é a sua espécie. É a minha espécie. se auditionem se vibra uma piscara vamos vocês ali a primeira parte da namorada não sei aqui ve thee a primeira ordem eu estou fazendo eu vou dizer você está walking .. graças ao cajinho com um filme eu não estou quer dizer que muito tarde . . . They dehá. Você não tem como você. Nós somos uma água. Você não tem como vocês. Você não tem como um homem para você. Você tem como um homem para você? Ou para ser um homem para você. Você pode pegar também. Vamos, nós não temos aqui. Aqui está. Não tem como uma obra. Aqui está, vamos já. Vamos, vamos. Vamos, vamos lá. 절히 o longtime o o Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 E? E aí? E aí? E aí? Não vamo aleveço! No avó de bom! Fala-me! Não vamo! Fala-me! Fala-me! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá.